Muito obrigada. Muito obrigada pelos 30 segundos que nos ofereceu. E agora tem a palavra a Sra. Miranda. Um minuto. Sr. Gays, parabéns pelo seu relatório. Lamentavelmente, seu partido não sempre defende o mesmo quando governa. Um exemplo é o meu país, a Galícia, onde a gestão de resíduos não prioriza a prevenção, a reutilização e a reciclagem, como recolhe o ponto 12 do seu relatório. Galícia já engenera o 42% do seu lixo e o governo galego projeta uma nova incineradora no Irixo, que consolida este sistema como aposta hegemônica para o tratamento de resíduos. Além disso, apesar de ser um projeto para incinerar a metade dos resíduos que atingem 3 milhões de pessoas, não cumpre com a avaliação do impacto ambiental dos pontos 18 e 25, optando por um procedimento abreviado. O projeto também não cumpre os pontos 16 e 18 de necessário diálogo e informação à população afetada que rejeita a incineradora. Por isso, defendo que se cumpra a legislação europeia de resíduos. E, por favor, peço de enviar seu relatório ao governo galego. Muito obrigado, caro colega. Tem agora a palavra o Sr. Angourakis. Um minuto. Caros colegas, este relatório... Caros colegas, este relatório... Caros colegas, este relatório... Caros colegas, este relatório... Caros colegas, este relatório...